Hoje a visita é aqui na loja Seu Moço e é dia de festa aqui porque o Ricardo está lançando uma cachaça e a loja num espaço novo, num espaço maior, mais agradável, tudo de bom né Ricardo? Tudo de bom, primeiramente muito obrigado pela sua visita, há tempos que a gente está para fazer uma parceria e hoje deu certo você estar aqui, estou lançando a minha nova loja aqui no Plaza, a loja era no primeiro piso veio para o segundo piso agora, um espaço bem melhor, uma localização bem melhor e para a gente atender nossos clientes, lançando a nossa cachaça hoje, para você que gosta de uma boa cachaça cachaça do Seu Moço e hoje inauguração com um show VIP para a galera Daqui a pouco a gente vai começar a fazer um show aqui para todo mundo curtir Vamos falar um pouquinho da loja né, você tem aqui multimarcas, mas tem também a marca Seu Moço sapatos, acessórios, roupas, que bacana Sim Malu, aqui a gente trabalha com várias marcas e uma das marcas que a gente está começando agora é a marca da loja, mesmo a marca Seu Moço, onde já tem uma coleção de sapatênis, coturnos, camisetas agora a gente já vai entrar com calça jeans, bonés, então é um negócio que a gente está começando é uma, assim eu falo, é uma experiência bem assim, bem diferente para mim eu comecei a aprender o mercado, comecei a pesquisar como é, então estou indo bem devagarinho a loja já tem várias marcas boas, aqui são marcas, tem marca de Rio Preto, tem marca de São Paulo tem marca de vários lugares, então para você que gosta de uma roupa masculina, um acessório aqui tem todo tipo de roupa e acessório, carteira, colares, pulseiras, então para você que é homem que gosta de se vestir bem, aqui é o lugar Me fala como é que você faz a sua marca, por exemplo, os sapatos tão lindos, eu achei maravilhoso é teu estilo que você leva ali nas peças? É, um pouco, praticamente é meu estilo mesmo, a gente escolhe com muito carinho eu acho que eu sempre gostei de me vestir bem, sempre quis ter uma loja fora da minha carreira então eu acabo escolhendo tudo tipo, como se fosse a minha cara, né? Lógico que a gente tem que ter as coisas mais simples, o padrão, mas a maioria da loja pode ver que é uma roupa diferenciada, uma moda diferenciada, camisetas bem transadas do jeito que eu uso A tua loja, ela segue a moda, as estações que vêm, ou segue o seu estilo ou segue os dois? Não, segue os dois, segue os dois, também tem o mais simples, o mais padrão para aquele cara que trabalha no escritório, para aquele cara que usa uma camisa social aqui também a gente encontra, só que como a gente fala, que é a modinha, que as estações a gente segue bastante mesmo o meu estilo, mas a gente também tem o padrão do dia a dia E a cachaça? Eu já provei e você me garantiu que ela não queimava e não queima mesmo Desce gostoso, nada! Desce que é uma delícia, a cachaça vai encontrar aqui na loja também? Vai encontrar aqui também, é uma cachaça artesanal, uma parceria que eu fiz com a Cachaça do Cedro, lá de Cedral A gente está começando hoje, veio de uma brincadeira isso, de uma casa de uma amiga A gente começou hoje, a galera experimentar, a galera curtir A gente tem vários projetos para cachaça Então hoje as pessoas estão conhecendo, a gente trouxe algumas garrafas para presentear a galera também E vamos dar início a uma nova fase da cachaça ser almoço Bom, e esse endereço novo, essa loja nova, que não é endereço aqui no Plaza mesmo, mas no outro andar Ela traz também uma série de eventos que vocês estão aí articulando com alguns lojistas? Sim, hoje a gente tem uma parceria muito grande com o Plaza Um shopping que está crescendo muito, muitas coisas boas que estão vindo para o shopping agora A gente vai estar fazendo vários eventos, vai surgir um palco ser almoço aqui no Plaza Onde a gente vai estar trazendo outros artistas, trazendo outros espetáculos, mexendo sempre com a arte Então eu estou muito feliz aqui no shopping com essa parceria Então para você que não conhece o shopping, vem para cá É o único shopping de São José do Rio Preto que você pode passear com o seu pet à vontade É o único shopping que você pode passear com o seu cachorro, com o seu pet A maior praça de alimentação é aqui no Plaza e também o maior estacionamento coberto Então se estiver chovendo não tem problema, vem para o shopping Uma parceria que a gente fez muito bacana É a primeira loja, a gente mudou o endereço, mas é a primeira loja de um grande projeto E a música vai ser de quando em quando? A música vai ser semanalmente, semanalmente Hoje a gente já começou com um projeto na praça de alimentação E a gente está estudando agora esse palco ser almoço para trazer semanalmente Músicas e um show do seu almoço também todo mês A gente está agora, como fala, criando essa ideia, esse projeto Tudo é muito novo, então a gente está criando tudo E hoje eu vim fazer o show para as pessoas conhecerem Para as pessoas entenderem que dá para fazer o show do seu almoço aqui Que dá para unir toda essa força de lojistas e do shopping novo E a gente está aqui Bom, mas quem quiser ver seu almoço cantar é só seguir as redes sociais, né? Com certeza, tem o Instagram do seu almoço O site seu almoço.com.br Que ele acabou de falar que é seu almoço.com.br Também tem o Facebook Tem toda a história, todas as moças No canal do YouTube, canal do Spotify Tem tudo E querendo ver a roupa, seu almoço a loja Aqui, eu também estou aqui É, arroba seu almoço a loja Pode vir para cá que a gente sempre está atendendo aqui E é um prazer imenso ter você aqui Muito obrigado O prazer é meu de estar aqui, obrigada Obrigado a você Obrigado 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 Obrigado